Wagner Santos e Jardel gravando tudo É o novo CD Pra você é de piripiri No Piauí Pra você tomar água Bora! Tudo passa Menos meu amor por você Preciso te trazer de volta Só te peço pra não me esquecer Será porque me deixou Se nunca traiu nosso amor Eu não quero mais ninguém Além de você, além de você Esse amor Tomou conta de mim Eu não quero mais ninguém Além de você, além de você Eu sinto muito A sua falta Desculpe-me Por te amar assim É que esse amor Tomou conta de mim A chuva cai em goza O que me traz O que me traz O que me traz o seu olhar O que me traz o seu olhar O que me traz o seu olhar Será porque me traz o seu olhar O que me traz o seu olhar Eu não quero mais ninguém Desculpe-me Desculpe-me Por te amar assim É que esse amor Tomou conta de mim Tomou conta de mim A chuva cai em goza O que me traz o seu olhar O que me traz o seu olhar O que me traz o seu olhar Obrigado.